Música Oi pessoal, continuando as nossas videoaulas Então, essa é a última aula dessa semana Como eu já ensinei vocês várias coisas sobre o tênis Inclusive o forehand, o movimento forehand Acabei de fazer uma aula dessa semana Tem aí, executando o movimento backhand lá no zig zag Se vocês olharam, vocês vão lembrar E agora, eu quero que vocês façam isso Esse movimento de backhand e forehand na mesinha Olha só, nós temos aqui uma mesinha pequena Qualquer um de vocês tem uma mesa em suas casas Desse tamanho até maior Pode ser mais larga, mas não interessa Ela não é oficial, mas dá pra jogar Até numa carteira de escola você pode jogar Então, não tem desculpa pra ninguém querer aprender a fazer o movimento Aqui nós temos a Alessandra, a nossa atleta lá do nosso, do Delta Ela joga com a gente, já disputa campeonato Começou ali, né, devagarzinho Hoje tá aí ganhando muitas medalhas E você também pode chegar a isso Só que você tem que se empenhar, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui pra você Uma demonstraçãozinha E a mesinha, embora ela seja pequena Mas dá pra gente jogar A gente só tem que controlar mais a força Porque ela é pequena, certo? Vamos fazer isso só pra você ter melhor Vamos fazer uns movimentos de forehand e backhand Totalmente da maneira que devem se portar, tá bom? Fique atento aqui que a gente vai mostrando Olha só Perna flexionada e afastada, tá? Sai da mesa, fica um pouquinho, não fica cuidado na mesa assim Que a bolinha pula E aí você vai pegar aqui na barriga Então, um pouquinho afastada E vamos lá, vamos fazer aí Olha lá, movimento Transporta o peso de uma perna na outra, ó Esse é o movimento Perna flexionada e movimento Olha lá, ó, movimento Sempre movimentando Sempre movimentando Desde mesa não é um jogo quadrado Sempre com movimento Fez o forehand? Vamos passar pro backhand Outra ponta, tá? Sempre perna afastada e flexionada Vamos lá Ó, sempre movimenta Você sempre movimenta o seu corpo Movimenta Movimento Você vai treinando Você vai ficar até bom aí quando você chegar numa mesa oficial Porque essa é mais difícil Porque você não pode botar muita força Senão ela vai pra fora, ó Aí é o controle É você ter que medir o espaço que você tem Tá bom, gente? Façam isso na mesa que você tiver na sua casa Treinem bastante Faz o movimentinho certinho Flexiona a perninha Né? Deixa afastada Você vai ficar bom Ok? Ok?